O musicão, isso é a pisadinha do maqueiro falando de amor, menino E puxa a dona em teclas Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem, tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ahzão pro meu parceiro Leonardo CD Estamos aqui Canal JB Clips E seu visatinho do vaqueiro O PiboFa das Vaquejadas Isso é a pesadinha do vaqueiro O que povo faz aqui já ligado A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado O Roma se desapego A gente conversa Sem usar palavras E só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado E só pisadinho no vaqueiro O pipoco das vaquejadas E essa é mais um da fábrica de hit Na pisadinha do vaqueiro Chama meu doido Moro no interior Perenete de vaqueiro Trabalho lutando com o gado Rodando o nordeste inteiro Com o vaquejado E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na faixa Eu sempre fui campeão Moro no interior Pelinete de vaqueiro Trabalho lutando com o gado Rodando o nordeste inteiro Com o vaquejado E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na faixa Eu sempre fui campeão Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Faridão na Amarok Só tocando o piseiro Fica cola do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Faridão na Amarok Só tocando o piseiro Fica cola do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Ontem E olha o pisadinho do vaqueiro Nego todo E essa é mais um nosso, hein Seu vaqueiro abençoado por Deus É o pisadinho do vaqueiro Moro no interior Filho e neve de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na faixa Eu sempre fui campeão Moro no interior Filho e neve de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na faixa Eu sempre fui campeão Tenho mais um cavalo Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Faridão na Amarok Só tocando o piseiro Nego todo Do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Tenho mais um cavalo Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Faridão na Amarok Só tocando o piseiro Nego todo Do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Rádio Novo Tempo FM Alazão pra minha parceira Leiliane Teixeira Olá, culteira moral Alô e parceiro Denício Fernandes Tamo junto, hein Estourou, menino Estourou, menino E olha a pesadinha do vaqueiro Nego todo Se é sucesso A gente toca Eu creio que é caro e esse vaqueiro é fácil O difícil é fazer igual ou melhor do que eu Mas cê nem sabe o que me pertence Só tenho uma casa com o pedre que papai me deu Dá pra sacar que teu problema não é com riqueza Mas com a firmeza que eu boto o boi no chão Minha forma de conquistar mulher é diferente Com simples toque e um sorriso já vira paixão E não tem jeito não E não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não E não tem jeito não Só faço certo e tô sempre coberto de razão E não tem jeito não E não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não E não tem jeito não Só passo certo e tô sempre encoberto de razão Alô meu parceiro Breno Alves Obrigado pela canção meu garoto Página de vaquejada, põe no chão Tamo junto hein Alô mundo da pisadinha Eu creio que esse vaqueiro é fácil O difícil é fazer igual, melhor do que eu Mas cê nem sabe o que me pertence Só tenho uma casa com o alpendre que papai me deu Dá pra sacar que teu problema não é com riqueza Mas com a firmeza que eu boto o boi no chão Minha fama de conquistar mulher é diferente Com simples toque e um sorriso já vira paixão E não tem jeito não, não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só passo certo e tô sempre encoberto de razão E não tem jeito não, e não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só passo certo e tô sempre encoberto de razão Alô meu parceiro GV Design, tamo junto me chora, nego E puxa a gana e tecla Torpe aí, babão E essa é mais um sucesso da pisadinha do vaqueiro menino E puxa a gana e tecla Decreto liberado, o pisadinho voltou Aqui só tava e que eu tava da festa no interior Dança porrô colando, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado, o pisadinho voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança porrô colando, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abre a mala e solta o som que o pisadinho voltou E a pisadinha do vaqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o vaqueiro tá de volta Tá tomando cachaça e chamando na bota E abre a mala e solta o som que o pisadinho voltou E a pisadinha do vaqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o vaqueiro tá de volta Tá tomando cachaça e chamando na bota Alô, minuto da música Tamo junto, hein Página, sou o vaqueiro nordestino Alô, minha galera de Parambu Decreto liberado, o pisadinho voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança porrô colando, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado, o pisadinho voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança porrô colando, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abre a mala e solta o som que o pisadinho voltou E a pisadinha do vaqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o vaqueiro tá de volta Tá tomando cachaça e chamando na bota Abre a mala e solta o som que o pisadinho voltou E a pisadinha do vaqueiro vai botar terror A galera aplaudindo, o vaqueiro tá de volta E tomando cachaça e chamando na bota Alô, meu parceiro Rapson Luiz Meu parceiro Bruno Bento, tamo junto, hein Alô, meu parceiro Breno Alô, minha galera de Bahia E esse é a pisadinha do vaqueiro O pipapo das vaquejadas E do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carro? E do que adianta eu ter fazendo aigado? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem o amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada E volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um cavalo? E do que adianta eu ter um carro? E do que adianta eu ter fazendo aigado? E se não tem a dona do meu coração? Ela foi embora, eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe E sem o amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar a trofetão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Uma nozão pra página Sou o vaqueiro nordestino Alô mundo da pisadinha, tamo junto, hein Música 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 Música